Centro sócio-educativo, princípio de motim aconteceu aqui na instituição e a situação foi contida pelos agentes sócio-educativos. O Edilson Costa está aqui com a gente, é um deles, e vai contar para a gente o que aconteceu exatamente, Edilson. Por volta de 19 horas, o agente estava fazendo o trânsito interno do adolescente e o adolescente desrespeitou o agente. O agente fez a intervenção verbal chamando a atenção do mesmo e ele se rebelou contra o agente partindo para cima, agrediu o agente com um soco. Os agentes controlaram a situação, imobilizaram o adolescente e conduziram ele para a cela de contenção, alojamento de contenção, onde ficam os adolescentes que causam tumulto, dão trabalho. Quando foi por volta de início da madrugada, os adolescentes começaram o motim, uma baderna generalizada atinhando fogo nos colchões. Então, eles colocaram fogo em diversos colchões, mas os agentes conseguiram obter êxito, não precisamos chamar o reforço da Polícia Militar, adentramos os alojamentos e equilibramos a situação. O Cezéu agora está sendo feito mudança de adolescência para as respectivas ceras de contenção, mas conseguimos dominar a situação. Os adolescentes estão muito estressados devido à constante ação dos agentes, que os agentes têm obtido êxito nas ações de busca de drogas. Então, tem sido pego quantidade significativa de drogas e isso gera um estresse nos adolescentes, que quando os agentes acham a droga, eles ficam sem usar a droga, onde gera essa revolta. Agora, o que acontece com esse garoto? Agora vai ser aberto o procedimento de apuração interna da unidade, esses adolescentes envolvidos vão ser ouvidos e dentro da necessidade vão ser encaminhados para corpo de delízo também, para ver se ficaram com alguma lesão decorrente de ação dos agentes.